Só pra tu sentir que o Curiri tá brabo, sente a potência, vai Vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calmo, na pura calma Vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calmo, na pura calma Tá gostoso e tá pra cima, é o pique do Curiri Vai cavala com o bumbum batendo palma 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 Assim ó, tranquilo e calmo, na pura calma DJ Curiri, lança aquela foda de novo DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Assim ó, vai cavala com o bumbum batendo palma Então vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calmo, na pura calma Vai cavala com o bumbum batendo palma Assim ó, vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Sente a potência Vai cavala com o bumbum batendo palma Assim ó, vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Sente a potência Vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calmo, na pura calma DJ Curiri, lança aquela foda de novo DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro